Casas cercadas, arame farpado, corrente com cadeado na porteira. Desde que Lázaro apareceu na região de Cocalzinho de Goiás, ninguém dorme direito. Um fica acordado, os outros dormem, depois vai revezando, o cachorro late, já tá de olho, já vê o que tá acontecendo, né? Enquanto Lázaro está solta, quem não pode deixar a propriedade é que vira prisioneiro. Sempre assim, atrás de grades, com o celular nas mãos, trocando informações com os vizinhos. Ou, se necessário for, para pedir ajuda para a polícia. Vídeos de supostas invasões em propriedades continuam sendo divulgados. Doutor Lázaro passou por aqui, ó. Funçou as gavetas tudo. A polícia rodoviária federal reforçou as abordagens na região para evitar que Lázaro saia de Goiás pelas estradas. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini para o Domingo Espetacular, a mulher do fugitivo disse que também foi ameaçada por ele. Ele falou assim, olha, se você não me quiser mais, eu vou te entender. Mas não arrumar padraço para criar a minha filha. Se eu estiver longe e souber que você arrumou padraço para ela, eu venho e te tomo ela. A polícia revelou que Lázaro tem um histórico de crimes ainda maior do que havia divulgado. A Defensoria Pública do Distrito Federal pediu proteção da integridade física e psíquica dele com a alocação em instalações seguras, se possível. Sem ter que dividir cela com outros internos do estabelecimento prisional em caso de sua recaptura com vida. Todo mundo não deixa um filho sair. Eu tenho dois filhos, já que é um de 18, um de 16, são homens fisicamente. Não é que ela é apreensível, com medo de sair e deparar com essa pessoa que está aí fazendo maldade, né? E sair para tratar de um pouco, jogar a linha rápido, vizinho mesmo, contar talvez mais só pelo zap, pelo telefone e pedir proteção de Deus, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.